Futebol, no encerramento da 24ª rodada, Havaí e Vasco empataram em 0x0. O Corinthians, em casa, também empatou com o Atlético Paranaense. No primeiro tempo, cobrança de escanteio da direita, o zagueiro Gil subiu livre de marcação e de cabeça fez Corinthians 1x0. O Atlético Paranaense chegou ao empate com o Léo Cittadini, que dominou e bateu para vencer o goleiro Cássio, 1x1. O time paranaense virou o jogo com o Eric, que foi mais rápido que o zagueiro Manuel. 2x1. Bola na área que sobrou para o atacante argentino Bozzelli definir o jogo. Corinthians 2, Atlético Paranaense também 2. E agora há pouco, o Flamengo venceu mais uma e abriu oito pontos de vantagem para o vice-líder Santos. Vitinho cobrou o escanteio na primeira trave e William Arão apareceu para desviar de cabeça e fazer Flamengo 1x0. No segundo tempo, o Atlético chegou ao empate com o Natan. Vitinho, depois da bela jogada individual, mandou no canto do goleiro Wilson. Flamengo 2x1. Reiner aproveitou a falha dos zagueiros do Atlético e garantiu o terceiro gol e a vitória do Flamengo por 3x1. E важно no sentido do fode com o ano, Birthday 1x1. Reiner aproveitou a Doing charla do Flamengo. E